Olá a todos! Neste vídeo é baseado na minha última aula particular pelo SuperProf, essa foi uma demanda que surgiu de uma aluna, ela me pediu e nas aulas eu também valorizo muito nas minhas aulas, que as minhas aulas sejam práticas, porque eu acho que a diferença entre você dar uma aula particular e você fazer um curso online, ou você criar um curso automático no piloto automático e você dar atenção ao aluno, são duas coisas diferentes, então eu valorizo muito a demanda do aluno, eu tento me adaptar o mais possível à demanda do aluno, então essa aluna especificamente pediu essa discussão, eu devo confessar que esse tópico é novo para mim, é um tópico, pelo que eu pesquisei, esse tópico é bastante útil para pessoas que trabalham em equipe e também eu cheguei a um problema que muito provavelmente isso também pode ser importante também para o uso individual, é tanto que eu vou começar a adotar essa estratégia a partir de agora na minha programação, eu posso trago para vocês no futuro o feedback, se isso ajudou ou não, se vale a pena a energia ou não. Como vocês vão ver quando você cria um código, isso na verdade já é uma prática, a prática de testar o código não é uma coisa nova para mim, eu já testo os meus códigos, eu tenho um hábito até exagerado de testar coisa por coisa, cada linha que eu modifico faça um teste, porque às vezes quando você está desenvolvendo um código e você vai mudando, 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 daqui a pouco o código para de funcionar e você não sabe o que você mudou, então mesmo que a resposta seja um óbvio sim que está funcionando, acho que sempre vale a pena você manter, tem dois hábitos que eu faço, que às vezes chega a ser até um pouco, talvez algumas pessoas podem falar exagerado, mas eu acho que melhor ser exagerado que você perder um trabalho inteiro. um hábito que eu tenho é de ficar salvando várias versões do mesmo código, às vezes eu fiz a modificação, mesmo que seja pequena, eu salvo uma V1, V2, V3, V4 e só salvo igualzinho, então os meus códigos eu crio integral, porque às vezes quando dá problema eu simplesmente consigo voltar para a versão mais recente, e posso te falar que isso já salvou o meu pescoço muitas vezes, é de ter de evitar, porque às vezes quando você está muito cansado, está na correria, você tem que entregar um código ou algo do tipo, e aí assim, a pior coisa é você corrigir um código quando você está estressado, sob pressão e cansado, assim, é horrível, o cérebro não funciona, você não consegue achar o erro, eu participo da comunidade Tech Overflow, e você vê várias perguntas lá que claramente uma pessoa está sob pressão, eu mesmo já passei por isso, de estar ali na correria ali, e querer um resultado rápido, joga no Tech Overflow, e alguém te ajuda, eu falo, mas por que eu não pensei nisso? É pressão em nenhum momento, eu sempre brinco, se você tiver tempo suficiente, dá para fazer qualquer coisa, mas às vezes sob pressão, o cérebro acaba não achando a solução, então eu achei legal essa estratégia de testar o código usando o JEST, que é uma biblioteca, porque ainda preciso ganhar mais experiência com o JEST, eu posso trazer para vocês aqui, eu decidi que muito provavelmente eu vou colocar o JEST no meu curso que eu estou querendo criar para a Udemy, e esse vídeo é mais uma espécie de aquecimento lá, para poder fazer um curso bem legal na Udemy, e também assim, para você também poder conhecer também o meu trabalho também, caso queira, a hora particular comigo, vocês também já conhecem o meu trabalho. Então, basicamente, o JEST é usado, não é a única biblioteca, eu fiz uma pesquisa, existem muitas outras bibliotecas, como Moca, existem em livros, achei várias outras bibliotecas, mas especificamente essa estudante está usando o trabalho dela de startup, ela está mostrando o trabalho de startup, então especificamente ela pediu essa demanda, e eu achei a biblioteca bem legal, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, e aqui vai ser uma coisa rápida, a biblioteca, você vê que ela tem bastante funcionalidades, então acho que essas coisas, eu acho legal aprender essas coisas com tempo, com calma, não sair decorando tudo, e aprendendo de acordo com a demanda. Então, assim, eu estou usando o Visual Studio Code, que eu acho que já é um padrão entre o pessoal que programa, e eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, esse vídeo é baseado em um outro vídeo de um youtuber que eu sigo há bastante tempo, ele me ajudou muito quando eu comecei a programar, os vídeos dele são muito bons, conforme eu agradeceram, e dar os créditos, eu vou deixar o link para o vídeo dele, e talvez eu traga depois na nossa frente, talvez eu até pensei em fazer uma tradução para o português no vídeo dele, aí vocês podem deixar o feedback, se vocês acham que seria útil ou não, vocês olham o vídeo dele lá, e olha se vocês acham legal ou não, se tem sentido não fazer uma tradução para o português, porque eu não sei como é que está o português seus, mas está o inglês, desculpa, o inglês seus, e talvez, eu acharia muito legal fazer um cover, né, de música, quando você gosta de uma música, você faz um cover da pessoa, nesse caso seria um cover do vídeo dele, como sempre deixando, eu vou procurar deixar o código para vocês no GitHub, da mesma forma que está aqui, mas eu vou olhar primeiro se a licença que ele deixou no código dela é uma licença MIT, porque se for ou não for uma licença MIT, eu mando para vocês o link do código original dele, para realmente dar credibilidade ao autor, né, o principal, né, porque o cara faz um trabalho muito bom, eu acho que ele merece o crédito, eu vou deixar também o Patreon dele na descrição, e o nosso também, nós também nesse canal temos um Patreon a partir de agora, e eu vou deixar para vocês também na descrição o Patreon também deste canal, e o Patreon dele também, por caso vocês queiram ajudar, né, sempre, acho que qualquer ajuda, qualquer ajuda, ajuda, né, também dá aquele, tipo, bom trabalho e continua assim, algo do tipo. Então vamos trabalhar. Eu tenho comigo aqui, que é um hábito meu que eu tenho criado nesses vídeos, eu tenho dois, é, dois, é, duas versões do Visual Coach. Uma versão é o que está rodando, para evitar se o vídeo não ficar, como se diz, é, não ficar um vídeo, às vezes eu ficar, sei lá, eu sei que algumas pessoas usam duas telas, por exemplo, esse próprio rapaz, ele usa duas telas, você já perceber que ele tem com medo nos vídeos, que ele está com duas telas, então você não vê a outra tela dele, então nesse caso, como eu só tenho uma tela, e eu estou, eu não tenho, atualmente eu estou investindo aos poucos nos equipamentos para fazer essas gravações, eu estou começando, então, aqui eu vou usar duas telas, vou usar, é, vou usar basicamente, dois, é, dois Visual Coach aberto, nesse aqui, esse aqui está limpo, não tem nada, então eu vou fazer com vocês o passo a passo, novamente, isso é um exemplo bem simplesinho, é, eu pretendo trazer no vídeo futuro, talvez mais exemplos para vocês, como usar o JEST, e estou criando também um, estou pensando que estou, na verdade, estou planejando criar um curso na Udemy, e, naturalmente, eu vou adicionar esse JEST, porque eu achei legal que ele é tanto usado para testar a API, quanto para testar também, você pode testar, é, fazer o teste de, de, é, chama de Endpoint em inglês, né, que é o API, né, você pode fazer os testes, você pode fazer esse teste também no, 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 no Postman, dá para fazer, dá para você fazer, o problema do Postman é que esse teste, de certa forma, ele não é automatizado, apesar de que o Postman é, ele salva tudo para você, então, uma vez que você que fez o teste no Postman, ele fica salvo, então, é, uma coisa que vocês vão ter que se perguntar, e eu também, eu pretendo me perguntar mais para frente, até que ponto vale a pena deixar de usar o Postman para usar esse JEST? Eu, engano, eu não posso dar uma resposta que eu não sei, acho que, é, só a experiência vai dizer se vale a pena ou não, mas eu uso bastante, até agora eu tenho usado para testar a minha API e tudo mais, eu uso o Postman, e para testar o código em si, eu tenho usado o simples console.log, mas, acho que é bom sempre a gente estar sempre evoluindo e aprendendo coisas novas, então, vamos lá, então, trabalhar e a gente deixa o tempo mostrar o que, como eu disse, o tempo, ele é a melhor forma de você decidir se uma coisa é útil ou não, e aquilo que não é útil, a gente desaparece com o tempo. Então, o primeiro, então, a gente vai, a gente vai abrir um, aqui, um console.log, vamos criar aqui um arquivo, né, vamos chamar esse aqui de functions, pode chamar o nome que você quiser, JS, né, JS, Node.js, vai dar o nome que você quiser, aqui, a gente vai ter, a gente vai ter uma função bem simples e nada muito complexo, né, caso você não seja familiarizado com o JavaScript, as coisas, talvez, posso trazer outros vídeos, mas em JavaScript você tem essa palavra const, que é somente uma constante, que você tem a ver com o novo JavaScript, se não me engano, esse já é o EGMA 6, né, já é uma convenção que eles colocaram, que antes, aparentemente, eu acho que era, tinha uma outra variável que era um pouco mais genérica, que era global, que era vari, né, que você nem encontra alguns livros antigos, usando o VAR, mas, eu se indico você usar o concha, né, porque tem alguns motivos lá, de, esqueci, eu não lembro o nome técnico agora, mas tem alguns problemas que o VAR pode dar, né, o VAR tem uma espécie de escopo, um pouco mais aberto, aquilo pode criar problemas de escopo, né, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas o, a gente vai criar, por exemplo, aqui um Function, Function, Functions, que seriam as nossas várias funções que a gente vai criar, e, e aqui a gente está criando o que eles chamam de objeto, né, a gente vai criar um objeto que vai, são várias funções, é Functions, são várias funções dentro de uma única função, é um único objeto, e vai ficar mais claro depois por que que eu estou fazendo isso, e aqui a gente vai usar, o que eles chamam de, é, notação vetorial, Error Function, que é do, acho que é do Ergman 6, né, já do Ergman 6, é, basicamente, se você não está formalizado, isso que é o que é chamado de Error Function, ou seja, Função Vetorial, é, traduzido por a peda letra, chama Error Function, e basicamente, isso é somente uma forma de você, de você, é, de você escrever, de forma resumida, por exemplo, você poderia fazer assim, ó, você poderia fazer assim, você poderia fazer assim, tá vendo, aí você colocaria aqui dentro, todo, todo, a sua função, mas, desculpa, tudo aqui, mas a Error Function, eu colocaria aqui, todo o seu, aqui dentro, aqui, tudo que você tem que fazer, e pronto, mas a Error Function, uma forma de você, meio que, é, inclusive, teve até uma pesquisa, uma vez, um site, não lembro qual site, que é, que perguntaram, os programadores, foram os técnicos, falou mesmo, qual foi a, a maior revolução, que eles fizeram, assim, a, a maior ferramenta, mais poderosa, que eles criaram, no, no JavaScript novo, né, EGMA 6, se não me engano, se eu dito EGMA 6, e o Error Function, apareceu como, tipo, se me lembra, primeiro, uma das primeiras, essas pesquisas, se eu, se eu, não encontrar onde que eu achei isso, eu vou colocar na descrição pra vocês, mas, basicamente, eles acharam que o Error Function, foi uma das coisas mais úteis, que os programadores, acharam que foi colocado, no, nas novas versões do JavaScript, então, é muito usado, sabe, Error Function, muito padrão, caso, se você, seja novo, não seja familiarizado, mas, basicamente, essa função aqui, ó, o que ela vai fazer, quando, assim, quando a gente tem uma, uma linha simples, né, não tem muitos cores, você não precisa nem colocar o, você pode fazer direto, não precisa nem colocar isso aqui, tá vendo, não precisa nem colocar o, a chave, né, como você vai ter apenas, apenas uma coisa bem simplesinha, que a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai somente pegar esses dois números aqui, e somar eles, não tem nada muito assim, nada complicado, não, tá vendo, ele somente soma, tá vendo, ele somente pega os dois, e, soma, e faz somente isso, é, somente isso, e se você quiser testar, às vezes, só por curiosidade, você pode fazer o seguinte, só pra, eu sempre gosto de tudo que eu faço, como eu disse, eu sou, às vezes, chega a ser até um pouco, é, um pouco chato, né, porque eu fico testando tudo, o motivo é que, às vezes, a gente esquece de testar, esquece de testar, e, depois, é, quando a gente finalmente roda, o negócio não roda, então, eu fico testando tudo, eu tô usando, já tá instalado aqui, o NodeMundo, se você está instalado, você vai ter que instalar o NodeMundo, mas você pode usar o Node também, pode usar o que você quiser, mas eu vou usar o NodeMundo, porque o NodeMundo, ele permite que você, que você, você não precisa ficar toda hora, reiniciando, mas, naturalmente, você já deve conhecer, se você for programador, porque, ele é padrão, vamos ver, tá vendo aqui, ó, eu errei aqui, o NodeMundo, tá vendo, 4, tá vendo, certinho, 4, 4, tá vendo, tá, certinho, funcionando certinho, e, então, tá ok, a gente não tem, nenhum, nenhum problema aqui, como a gente vai usar, nós vamos usar esse, vamos usar isso, como nós vamos usar isso fora, deixa eu pegar aqui, como a gente vai usar isso, fora, vamos usar isso aqui, tá vendo, esse aqui, Modul, Export, porque isso aqui vai ser o necessário, porque isso vai, exportar para a gente, também isso vai colocar para a gente no, isso vai, isso vai, isso vai, vai fazer com que essa função seja acessível de outro bloco, de um bloco externo, e, sem isso você não consegue, você não vai conseguir usar essa função fora, fora daqui, para poder fazer o teste, para poder fazer o teste, para o teste, você pode tanto usar a palavra spec, quanto a palavra teste, dá no mesmo, e, nesse caso, a gente vai ter que importar, para pegar emprestado aqui, porque não precisa ficar digitando, está vendo, teste, ou spec, dá no mesmo, está aqui, vou pegar de uma vez aqui, para não precisar ficar digitando, está vendo aqui, o que ele está fazendo, na verdade, simplesmente importar isso para você, tem que fazer importação, eu acabei esquecendo, vamos fazer aqui de uma vez, a gente vai precisar de fazer isso aqui, isso aqui, está vendo, você vai fazer npm init, nesse caso específico, pode ser, é bom fazer, porque isso vai salvar para você, todos os pacotes que a gente usou, vai ser o, criar um dayzone, padrão, que vai criar para você, isso vai criar, está vendo, você vê, está vendo, é porque o, é porque o, não, ele não, ele está aqui, vamos ver aqui, tem que fazer o seguinte, esse aqui é o problema, que está acontecendo, acho que sei o que é, você vai lá, é bom que isso também serve como exercício, para a gente aprender, o, 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 o Visual Studio, ele tem alguns problemas, eu diria, eu chamaria de problemas, que o caminho, ele tem que estar bem definido, se você cria um caminho, por exemplo, que ele não reconhece, é, aqui, eu, em teoria, ele está aqui, então, eu vou ter que perseguir, a gente, ó, deixa eu renomear, eu acho que o problema é esse, e aí, para abrir aqui, aqui, assim, ver, hoje, . . . . . o problema era que inclusive acontece bastante né você pode acostumando já que eu tenho esse problema o problema é que o caminho né que eu tinha colocado ele não era meio que válido né eu acho que isso acontece sempre se não prestar atenção nos caminhos se passa por visual coisa mas as cantilhas que deu para você que um arquivo né que é para você um arquivo é de som tudo que você se fizesse que os pacotes vai aqui ó a gente pode fazer aqui ó e que a gente vai fazer a gente vai colocar um script aqui ó isso aqui é um somente para você executar de forma automática esse script aqui é como você coloca script mesmo que você vai rodar só colocando tudo aqui que aí depois fica mais fácil quando o seu código for crescendo então é beleza então agora a gente vai precisar instalar a biblioteca e para instalar a biblioteca tá vendo essa biblioteca aqui ó que eu tenho que instalar o botar npm install barrinha deve significando isso aqui quer dizer que vai ficar salva na como deve ou seja isso aqui é só para deve ele não tem nenhuma função é no mundo real ou seja quando o aplicativo você o deploy tiver no cenário real e não tem nenhuma função então é e o dash né eu acho que a gente que a gente vai usar tem que instalar ele não tem o estado de extra e eu tô instalando aqui na verdade para vocês é tô fazendo essa instalação para vocês assim ao vivo para vocês podem ter aquele 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 feeling aquele sentimento de que é de que vocês realmente conseguir estão fazendo uma coisa que que realmente você pode fazer porque em vez de ficar editando deixar tudo pré já pré pronto é fica um pouco às vezes é tipo no sentido de por exemplo você não vê o tipo de erro pode aparecer o tipo de esse problema pode acontecer então eu acho que esse tipo de abordagem de fazer tudo para vocês ao vivo mesmo que demore tem a vantagem de que você realmente tem às vezes tem pode acontecer o mesmo problema que não tem aqui pode acontecer com vocês me parece mas você pode deixar feedback falar se vocês acham que eu não deveria talvez cortar esses essas partes né também instalou observa que ele tá ele apareceu que tá vendo ele apareceu em deve também aqui ó ele tá em deve aqui ó teste em deve e agora você pode rodar né em teoria mas também não é a de nós já temos o fã e temos o speck também está aqui ó então o primeiro teste a gente vai fazer novamente vou pegar aqui para evitar ficar digitando mas o primeiro teste nós vamos fazer um teste bem simplesinho nós vamos simplesmente é eu não ficar digitando porque questão mesmo a gente ganhar tempo mas o primeiro teste o primeiro teste é esse o que ele tá dizendo às vezes você já teste isso aqui você pode colocar o que você quiser esse aqui é uma espécie de anotação isso vai aparecer lá no console.log que é mais uma espécie de anotação de programador para facilitar a vida e de novo aqui ó era o funk aparecendo de novo que também dela de novo que era o funk e aqui o que você espera né lembra que isso aqui na verdade é uma forma você testar ou seja você já sabe eu sempre brinco com os programadores é uma brincadeira minha mesmo assim mas sempre com meus alunos que quando seu corte fica vivo na ida está com vida você não deixar o seu corte ficar vivo né você acorda fazendo coisa que você não sabe mais que ele está fazendo tem vida própria para evitar que isso aconteça aqui você nem seu corte não tem vida própria que você sabe o que vai acontecer você sabe que quando se somar dois mais dois tem que ser quatro pode parecer uma coisa ridícula uma coisa mais fácil de que mais às vezes acontece quando o código cresce muito se faz dois mais dois e dá cinco porque em algum lugar tem alguma coisa que você não não sabe alguma que você modificou que ele começa a dar dois mais dois igual a cinco mas aí para você evitar que isso aconteça mas pode perguntar mas para que eu preciso saber isso uma grande vantagem da ele ainda não sei se sobre isso é verdade mas eu acho com o programador isso vai ser útil porque isso é que esses códigos pecs ficam guardado para você como tipo um arquivo nesse fase uma vez só e sempre que você fica atualizando os códigos na minha opinião você corre isso de quanto atualiza um ponto você acaba criando problemas em outros pontos porque é o quando se faz é por exemplo é novo mundo por exemplo aí daqueles erros de novo de mundo por exemplo para que eles vão supor que você faz aqui quer ver ó mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer e também não de novo parte dele hoje uma fã então ele tá aqui ele tá rodando esse arquivo aqui ó vamos supor que se eu comenta um erro por exemplo que eu cometi lembro que cometi aquele erro mas eu vou cometer de novo só por ele propósito eu vou cometer de propósito vou fazer não tá vendo essa variável não não existe é e vai dar um erro não tem de novo o que é que não está dando erro em teoria eu vou invadir de um erro deveria dar um erro né deixa eu ver se tem algum erro específico vou trocar vou colocar um outro erro aqui ó até aí tá certo né eu vou colocar aqui uma variável que não existe chamar de namo então em teorista deveria dar um erro né porque essa variável não existe resumindo por um motivo ele tá de uma boa não tá mostrando o erro aqui não mas ele deveria mostrar um erro mas ele deveria aparecer em geral esse tipo de erro que eu tô comentando coisa aqui chamado de erro de compilação é aqui que o meu erro não é assim por exemplo é um erro que é meio que óbvio deixa eu desculpa deixa eu reiniciar isso aqui porque eu acho que tem alguma coisa que tá não tá tá como disse eu vou eu não vou ficar editando eu vou colocar esse vídeo sem ficar editando porque eu acho que esse tipo de erro pode acontecer com você e façam que o vídeo seja um pouco eu concordo que vai ficar um pouco longo além do necessário mas é tem a vantagem que vocês acabam também é meio que para quem tá começando né acho que esse vídeo pode ser útil deixar desse jeito porque você também acaba vendo aqui o mundo da programação não é perfeito né e então é o mundo da programação é isso não tem cara quando as coisas funcionam a programação funciona é é eu vou ter que se vai dar agora o tipo de erro que eu quero mostrar para você né e aí e aí o pessoal é não tá mostrando mas em teoria deveria montar para você um erro ele faz que ele é igual chefe ele faz questão de mostrar o seu erro negócio é uma questão de uma promoção de você tá errado e chamada de copilação porque isso é meio óbvio a própria aplicação nem vai rodar mas esse tipo de de faixa o teste aqui ele vai te dar alguns erros que geralmente o copilador não pega é um ser um erro que é o erro que o copilador não pega por exemplo se por exemplo 2 mais 2 10 5 é o copilador não consegue identificar isso somente programador você pode pensar que está aqui o speck aqui do arquivo teste é uma forma de você é criar um nível acima de evitar que isso acontece não seria de copilação seria isso que você sabe que não pode acontecer então se você já sabe que seu programa 2 mais 2 tem que dar 4 porque você sabe que você é lei da matemática mas em um cenário real poderia ser por exemplo você sabe por um cenário real que você tem várias contas de vários de vários clientes aí você sabe quando você sabe uma regra sua e vamos supor que todas as contas do do cliente não pode ter um valor em dinheiro maior do que o patrimônio do banco é porque os poucos você tem um banco eu tô fazendo simplificação aqui e esse banco ele para você é para você para você por exemplo saber o quando a gente que o banco tem ou seja em dinheiro em cascalho que ele tem dinheiro para poder movimentar é a somatória do dinheiro de todos os clientes mas vamos supor que existem várias operações que definem por exemplo o cara pode ter a pessoa pode gerir cheque especial a pessoa pode ter dinheiro em tesouro direto proposta de ações então todo aquele dinheiro que a pessoa tem vários cenários que você tem que ser somado é ou seja são vários cenários que você tem ter somado e esse dinheiro tem que somar todos os clientes para dar o patrimônio do banco só que às vezes o cara a pessoa da pessoa a pessoa está para estar programando ela pode por acidente colocar por exemplo como patrimônio por exemplo uma coisa que é que não é patrimônio que as extensão pode ter um erro tanto programador de ferro de conceito às vezes o o o programador pode até mal enganado e achar que é por exemplo que o que o dinheiro que ela não supor que tenha lá uma espécie de empréstimo específico que não pode que devido às regras do de contabilidade aquele dinheiro não pode ter contato com o patrimônio porque cada um serviço em bolsa de valores deve saber que existem algumas coisas contabilidade que é maluca por exemplo quando você investe em em ações é a empresa na fase chama de dre é que o a o dre que esqueci o nome que quer mas é o a contabilidade é que eles lançam cada três meses e quando você tem um dinheiro que o dinheiro que a empresa vai receber ela é contabilizado no momento exato que o dinheiro foi anunciado então a empresa vai receber mas devido às regras ela é contabilizado no momento que é anunciado que vai ser recebido então para a gente não faz sentido se você vai receber porque vai contabilizar mais para contabilizar contabilidade é que faz sentido mas vamos supor que no seu programa de computador o programador se engane e coloque isso mas você as vezes como gerente ou como ter para testar o sistema você sabe que se você sabe quanto de dinheiro que o banco tem sabe que o banco tem 10 mil 10 trilhões por exemplo 10 milhões então você sabe que que se eu colocar aqui ó é por exemplo somar somar o valor de todos os clientes aí aquilo vai aqui vai entrar no sistema fazer um punhado de cálculo para fazer um plano de cálculo várias nuvens vai acessar vários clientes do mundo todo mundo inteiro talvez um banco internacional só que você não você é assim o tom é o código é tão complicado que às vezes tem um banco entende eu tive situações que eu tentei pedir o banco do banco bradesco para cancelar uma taxa minha com bolsista da fapeg né e eu sei eles não conseguiu ficar quatro meses não cancelar porque eu acho que é tanta complexidade no sistema deles que nem o que uma única pessoa não sabe que entrar dentro então é um sinal de teste para fazer o soma todos os clientes para mim só que você já sabe que essa somatória não pode ser diferente do valor do patrimônio do banco que você tem você como gerente você tem acesso a esse patrimônio então você sabe que e se você sabe que é não pode estar maior vamos supor que fez uma atualização do sistema você tem que garantir que atualização do sistema como criou uma nova função por exemplo criou um novo site por exemplo tem garantir que dizer que essa nova atualização não derruba o sistema cria resultados malucos mas na situação que o banco vai estar com valor fictício maior ou menor do que tem então eu acho que no cenário real que eu tenho que fazer o s da aplicação de sete é para isso então nessa situação boba nossa aqui a gente pode dois mais dois igual dois mais dois igual quatro mas você sabe lá da nossa você via aqui em function você sabe aqui do function aqui que você já sabe que é bonitinho mas no cenário real você não vai saber desse jeito mas nosso caso específico é esse agora vamos então vamos lá vamos fazer o teste você vai ter que fazer eu lembro se eu tenho que fazer ntm para lembrar que eu peço está vindo aqui ó vem aqui ó é do inscrito ntm test no escrito rodou jesco e ele demora um pouco para rodar não sei porquê né porque é uma coisa tão simples né eu acho que poderia ser um não sei porque demora rodar que é uma coisa tão trivial tá vendo todos é passou da aqui tá vendo ó passou passou para também passou e aqui tá vendo passou porque ele rodou ele veio aqui rodou a função rodou eu vou dois aqui ó dois mais dois é igual a dois mais dois é igual a a quatro ele rodou aqui agora vamos supor em um cenário que por exemplo vamos supor um cenário aqui que por algum motivo você não sabe qual motivo que é às vezes por irritação às vezes por erro de programação e outro conceito o programador né porque aí é o legal desses testes na minha opinião é que você separa assim eu não estou falando da minha experiência tô falando é alguns cenários que eu acho que isso aqui que isso vai ser que isso vai ser útil e eu falo em parte com o programador vamos supor que não que o programador talvez por erro de comunicação com o gerente do banco nosso caso específico o erro de comunicação com o chefe da empresa ele ele entenda que a somatória tem que ser tem que ser por exemplo é tem que somar e e fazer quatro né aí ele vai entrega o programa lá para o entrega o entrega lá o programa todo felizinho lá para o seu chefe o chefe que até o gerente ou supervisor o supervisor que até está aí ele sabe que isso aqui é verdade é que dois mais dois é igual a quatro só que o cara vai ficar a pessoa o programador por algum motivo de cansaço não sei o que ele colocou quatro que achando que isso fazia parte do da somatória que ele teria que tomar os dois números e colocar um 4 no final por um motivo qualquer cansaço não sei qual foi o motivo mas aí você vai ter que testar isso de novo você vai ter que testar ela vai fazer o teste de qualidade né aqui seria um teste de qualidade e em teorias não vai passar né você pode voltar lá e falar com o programador o próprio próprio programador pode fazer isso também mas se você garantir qualidade né que a carol que tá fazendo aula particular comigo ele fala que são dentro para fazer teste de qualidade ele não passou tá vendo aí ele esperava o estado 4 o copa também ele esperava o resultado 4 também que eu esperava né 4 e recebeu oito aí nessa hora o gerente o supervisor pode ir lá e tentar ajudar o programador entender porque ele saiu nesse caso foi fácil de achar mas pode ser por exemplo uma linha de cunho código enorme pode ser uma uma linha por exemplo você tem um erro bobo eu tive experiência minha que eu perdi duas semanas de código numérico está fazendo cálculo numérico no caso específico que eu coloquei uma eu coloquei uma vírgula no lugar de um ponto e vírgula e todo o código é ficou errado por causa disso né eu fui só perceber depois que já tinha já tinha terminado os cálculos né eu fui perceber mas se eu fizesse um sistema de teste como este muito provavelmente eu teria evitado isso acontecer então é isso pessoal eu não queria esse vídeo a intenção dele ser rápido somente para vocês conhecerem essa ferramenta e eu vou trazer para vocês no futuro mais vídeos e muito provavelmente eu vou colocar isso no meu curso na idome é como sempre vai lembrar que eu tenho oferecer aulas particulares de eu ofereço aulas particulares de oferecer aulas particulares de programação eu tô lá no super próprio deixar o link o perfil na descrição vai lembrar também que nós temos um agora temos agora um peito que é quiser ajudar eu tô bem recebido e também vai lembrar também que eu vou também criei também um perfil na e aí eu me e tô querendo lançar alguns cursos então todo feedback se poderia enviar ajuda né nesses vídeos porque ajuda fazer um curso legal para os alunos mas é é isso aí pessoal muito eu então tem um excelente é programação programadoras e programadoras né porque vamos lembrar que mulher também é a mulher também é uma das minhas alunas é uma aluna e vamos quebrar esse preconceito de separação entre sexo que todos o que importa na programação é sério e vamos para o programador e programadoras como falar programador da hora para frente é mais uma questão de preguiça mesmo mas eu tô quer dizer programador e programadoras abração a todos e tem um ótimo ótimas linhas de código e aí Obrigado.